As Vezes As Vezes Faz com que tudo saia, seu mundo caia Não passa de uma folha, explode e se malha Talvez seja medo Talvez seja aquilo que você é Talvez seja assim que você gosta de agir Talvez nada não seja o que quer parecer Se esconder de si mesmo Como disse alguém que eu amo Pode falar dos teus planos Pode crer Agradar Não, 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 não Talvez seja medo Talvez seja aquilo que você é Talvez seja assim que você gosta de agir Talvez nada não seja o que quer parecer Talvez sejavad Talvez seja o que você gosta de agir Agradar Legenda Adriana Zanotto